Fala rapaziadinha, começando mais um... Mesovim Verde Tá fora de risco Solta a vinheta Mas vamos lá, começando mais um Mesovim Verde com o jogo aí Palmeiras E América Mineiro Quanto? 2x0, fora o show, hein 2x0 Foi bonito, hein, líder, né Agora líder o Palmeiras Vou falar um pouquinho sobre esse jogo primeiro Depois a gente vai falar algumas notícias que saíram na imprensa aí esses dias Muita especulação quanto ao Gabriel Jesus Se vai, não para 5 minutos ele foi embora Daqui 5 ele já ficou 5 ele tá na Praia Grande 5 ele tá em Santos, né? Difícil saber, né? Tá publicado, né? O menino tá falado aí pela Europa inteira, né? Tá aparecendo, né? O diretor veio ver, o rapaz foi lá, fez dois gols Mas ele veio ver o Gabriel Jesus e foi embora com o conceito de futebol, né? Porque o Palmeiras deu show, mostrou que futebol é isso que a gente jogou Não é aquela merda daquele Barcelona Porque se você jogar com o Messi e o Neymar esses caras aí é fácil É, isso aí eu já falei já Já falei mil vezes, todo mundo faz Ele vai chegar lá com umas ideias novas sobre futebol Vai mudar alguma coisa na Barcelona, tenho certeza Em breve o menino Roger Guedes também não vai estar presente entre nós É capaz até do cu, cara, pro Barcelona Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo Gostaram do jogo, não gostou? Pô, acho que o jogo foi muito bom É, acho que, sei lá Antigamente o Palmeiras jogava em casa contra times teoricamente fraco Meu, era complicado Dava um cagaço, né? O Palmeiras tomava sufoco todo jogo Dava um cagaço Era time assim, o Palmeiras tomava sufoco E agora não O Palmeiras jogou muito bem Teve, até tenho uns dados aqui 438 passes, 91% certo Então assim, é muita coisa, né? Só aquele gol lá do Gabriel Jesus, né? A América teve, tiveram 29 passes Sim, foram 28 passes O time inteiro participou até o prazo Um minuto e pouco com a bola Um minuto e 30 segundos com a bola Então assim, é realmente, tipo, é muito, muito, muito forte O Palmeiras tá jogando, tá forte Eu acho que vai ser Tudo bem que a América também descontou o negócio, né? Ah, mas o América vinha de vitória, né? Ganhou do Cruzeiro, se eu não me engano Não, não Acho que não foi isso não, né? Na primeira rodada, eu não sei Se o América vinha de vitória Mas ele vinha de vitória Enfim, o Palmeiras Tá mostrando que se tornou um mandante muito forte É muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz Parque E eu acho que é por aí o caminho O Grêmio é perdendo vitória em casa Sim A importância de ser Você vê, realmente Em casa não pode perder E o Palmeiras tá invicto, né? Eu não sei se é o único time que tá invicto em casa Mas é... Tá bem Tá no caminho certo O primeiro tempo aí fez 2x0, né? O primeiro tempo do Palmeiras Ele começou fazendo aquela pressão forte Como faz sempre Não conseguiu fazer o gol no começo Depois eu achei que o time ficou um pouco espaçado Você vê que o jogo deu uma caída O Palmeiras manteve o controle É que dá muito fácil, né? Tá fácil Teve um vacilo na defesa No primeiro tempo Uma cabeçada Osmã, atacante Se você toma aquele gol complica Depois o Palmeiras reaproximou Fez muita triangulação pelo lado direito O Roger Guedes acabou com o jogo Fez duas jogadas muito parecidas E o Gabriel fez dois gols O segundo tempo eu gostei muito Gostei mais que o primeiro Achei que o Fabiano entrou Entrou bem Entrou com segurança Fez bons cruzamentos Entrou bem O Zé Roberto entrou parecer ao moleque Entrou jogando bem Como há muito tempo eu não vi o Zé Roberto jogar E o Palmeiras poderia ter feito mais Eu acho que teve um pênalti Então, o goleiro do América fez três defesas Eu acho que... Fez, fez milagre Porque aquela cabeçada do Dracena Ele tirou praticamente nem cura Então, assim... Ah, seria a goleada se não fosse o goleiro Eu acho que, lógico O Roger Guedes foi o destaque do jogo Eu acho que ele foi o grande diferencial Ele é aquele ponto à direita mesmo Um jogador muito, muito efetivo Ele marca muito Mas eu não tenho que falar de nome desse jogador O Moisés joga muito Ele tá jogando muita bola Ele é um cara que participa do jogo Que homem, né? Um tempo inteiro Eu pensei que era mais uma promessa Das muitas que sempre vêm pro Palmeiras E não dá nada Então eu acho que o meio de campo Moisés e Tietchê realmente tá muito forte Tá muito forte E o Cleiton tá bem Ele tá bem Ele ainda não mostrou Ele não tá jogando aquele futebol Que ele jogava antes Aquele cara que chutava as bolas Batia falta Ele ainda tá aqui Mais ou menos Mas ele tá jogando bem Acho que os três ali do meio Tá resolvendo bem Então o destaque da partida Eu acho que o Roger Pra mim o destaque positivo O Roger Guedes E o negativo Só pra não perder o hábito de dar uma cornetadinha Pra mim Esse eu xinguei muito ali Durante o jogo O Egídio Eu acho que O Egídio Às vezes eu olho o Egídio jogando Eu acho que ele não tá nesse mundo Porque às vezes ele vai e não volta Às vezes ele não marca Às vezes Ele dá uns dribles de 1982 É aquele aquele drible velho Que ele acha que alguém vai cair Mas eu não sei Eu não entendo o Egídio Eu acho que o pior do Egídio Ele tá vendo o cara na frente dele Eu entendo O Zé Roberto Por incrível que pareça O Zé Roberto com 80 anos Me passa mais segurança É que às vezes o Zé Roberto Também Eu vou te falar Parece que ele tá com uma calçadinha E ele não consegue Eu colocaria metade do tempo O Fabrício Metade do Zé Roberto O Egídio Colocaria com uns dois minutinhos Pra ele brincar Gente Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a capa do lance De quarta-feira Isso aqui tá acontecendo Isso aqui é real O porco tá saindo da jaula Tão deixando a gente sonhar A gente tá chegando Tá chegando Só não pode influenciar muito Dos times lá da frente A gente tem que manter Tão deixando a gente sonhar É o que eu digo Eu acho que o Palmeiras Tá muito bem Eu não me surpreenderia Se o Palmeiras acabassem o campeonato E o Vitor dentro de casa Porque eu acho que vai ser Muito difícil ganhar da gente lá Vai ser muito difícil O pessoal falando Que o Cuca pediu mais um atacante Sei lá Tem gente falando Meu Tem Rafael Marques Tem Eric Que não usa Eu acho que o Cuca Ele é muito inteligente Ele até falou Na época que ele treinava o Botafogo O Botafogo tava Parado na frente Só que teve Três jogadores assim Principais que sofreram lesão Foram suspensos E na época o Botafogo Deu uma caída Então eu acho que o Cuca Ele é muito inteligente Ele sabe Que tem que ter um elenco forte Pra disputar o brasileiro Porque é um campeonato muito longo Então eu acho que assim Com o Cuca Eu acho que vai ser difícil O Palmeiras dar uma caída Eu acho que não dá pra ver Esses caras relaxados Eles tão jogando bola Comparam a ideia Parece Sim A entrevista do Gigi hoje Mostrou que Meu O time tá muito ligado Tá muito assim Todo mundo que entra No segundo tempo Sai do banco Entra ligado Então eu acho que Sei lá Em casa vai ser realmente Difícil ganhar do Palmeiras E falando em atacante Voltou aí O Cuca até deixou Vazar na coletiva dele Que voltou o Leandro Pereira Ele saiu do Palmeiras Em agosto do ano passado Fez 30 jogos 10 gols Ele saiu E tá voltando agora Não tem nenhum ano Voltou sem fazer gol nenhum Foi Lá na Bélgica não Foram 28 jogos E não fez nenhum gol Mas o Leandro Pereira Eu acho ele um atacante versátil Apesar dele ser grande Ele sai da área Ele se movimenta Eu acho que é uma contratação bacana Porque o Palmeiras tem muito atacante Mas nenhum centro avante Tem o Cristaldo O Alexandre Não É, a gente não sabe Não sabe o que vai acontecer O Barrios não dá pra contar com ele Então eu acho Eu não tenho certeza Mas parece que o Barrios Ia ser relacionado Ele já tá treinando Até tem uma pergunta aqui De uma De uma espectadora Que mandou Espectadora Essa série Espectadora Ela mandou aqui pra gente Mandou pra gente Pra perguntar do Barrios E a gente vai responder depois Mas eu acho que é uma contratação boa Do Leandro Também falando em atacante O Mochi voltou de empréstimo Ele vai pro Alonso Vai sair já O América Mas ele não quis ir Ele não quis ir O Mochi não tá interessado no América Apesar que foi o único time Que demonstrou interesse Mas não deve ficar O Cuca não tem interesse Na permanência dele Eu acho que tem muito jogador igual a ele Até comentando sobre o Leandro Eu acho que Com a saída do Alexandre Que agora tá suspense A gente não sabe quando volta É o cara que O Palmeiras não tem um cara igual Tirando o Barrios Que eu acho que é o que mais chega próximo Mas a gente nunca sabe quando vai jogar Eu acho que o Leandro é um cara Que vai acrescentar muito Sim Porque pega um jogo Que tá precisando de gol Sei lá Tá no desespero Ter um cara como pivô Botar uma bola na área Eu acho que é importante Então é exatamente isso Que o Cuca quer Que é como o Leandro Eu acho que é uma contratação Vamos falar um pouquinho Do próximo jogo O do Cruzeiro Palmeiras em Cruzeiro Cruzeiro e Palmeiras Não me lembro né O que vocês esperam desse jogo Olha o Cruzeiro Apesar dele ser um time grande O Cruzeiro não tá bem Ele não se acertou No campeonato ainda O Cruzeiro já perdeu ponto Em casa pro América O Cruzeiro já perdeu ponto Pro São Paulo Já perdeu ponto pro Inter Foi pro Inter Acho que foi pro Inter Perdeu pro Inter também Não tenho certeza Mas perdeu já 3 jogos em casa Então não joga O Rascaeta também Não foi suspense Pelo cartão Então eu acho que o Palmeiras Apesar do Cruzeiro ser grande Tem totais condições De chegar lá e ganhar Voltar com um resultado bom Eu acho que se entrar forte Não pensar que tá jogando fora Se jogar é igual Joga em casa Agredindo Eu acho que a gente tem chance Jogar é igual Joga com a Copa do Brasil Tem chance de ganhar sim Eu acho que a única dúvida Do time pra enfrentar o Cruzeiro É o Jean Porque o Jean saiu No intervalo do jogo Contra o América Sentindo algumas dores E ele não treinou hoje Então é capaz de entrar O Fabiano Na lateral direita Que entrou bem Entrou bem Ou o Cuca pode colocar O Tietchê na lateral E colocar o Thiago Santos É porque o meu campo Deve mudar Ele não deve entrar com o Moisés Coitão Xavier e Tietchê Acho que pra jogar fora Talvez entre o Matheus Salles O Thiago Santos Enfim Mas eu acho que o Cruzeiro Mesmo vindo de uma vitória boa De 4x0 Sobre a ponte Mentirosa Eu achei mentirosa É Foi fora É um resultado bom Eu acho que a ponte Fora de casa é meio chata Mas teve duas pernas de polêmica Um gol Foi um vacilo incrível E a ponte jogou bem Perdeu bastante chance Mas eu acho que assim Os times estão enfrentando o Palmeiras Já com medo Eu não sei se vocês têm essa percepção Eles já entram meio recuado Espera o Palmeiras jogar O Santa Cruz e o América Parece que vieram Eu vou falar Eu não Um pontinho Seria bom pra eles Sinceramente Eu não acho que o Cruzeiro Vai vir atacando o Palmeiras Desde o começo Mesmo jogando em casa O Palmeiras vai pra ganhar o jogo Eu acho que O bom do Kuk é isso Ele entra pra ganhar Ele não é um cara que entra Pra empatar ou perder Ele realmente entra pra ganhar o jogo E eu acho que o Cruzeiro Sinceramente não vai atacar o Palmeiras O bom do Palmeiras ser líder E tá com esse ataque positivo É isso O time já entra meio assim O Palmeiras se ataca Vai abrir O Palmeiras vai lá Se quiser atacar A gente joga no contra-ataque Sim O Palmeiras é o melhor ataque do campeonato Então assim É o time que mais cria chance Então eu acho que Realmente É difícil jogar contra o Palmeiras hoje Sinceramente É aquele negócio Que se correr o bicho pega E se ficar o bicho come Os caras não sabem o que fazer Campeão, velho Campeão Então tem a informação aí É O jogo vai ser sábado Dia 25 do 6 Às 7 horas No Mineirão A gente vai tá lá, hein Tem que ver o evento de presente Cobertura aí pra galera Cobertura exclusiva Não se esqueça de se inscrever no canal Porque senão Não vão ficar sabendo no vídeo Vai perder Se inscrever é ficar sabendo Bom, o jogo vai ser sábado Dia 25 do 6 No Mineirão Às 7 horas O trio de arbitragem A gente não sabe O que a gente sabe É que vai ser o voado Que vai apitar o jogo E aí o que vocês acham Meu Deus do céu Perigo a pista de novo Sempre é um pedido Ele apitou contra o Palmeiras Palmeiras e Ponte Preta Expulsou o Cuca Tudo bem que não foi culpa dele Lá é o gol do Jesus Que foi mal anulado Que foi gol Foi do Bandeira Apesar que ele é o juiz Eu acho que todo jogo Que ele apita Ele tem alguma complicação Eu não sei É complicado Bom, o provável Palmeiras Pras Jean O Fabiano A gente não sabe O Jean sentiu nenhum problema Não sabe se vai jogar E Dudracena Vitor Hugo E Egídio Tietê Moisés E Caetão Xavier Talvez ele entre com o Thiago Salles Para reforçar um pouco A linha do campo Thiago Santos Thiago Santos Cacete Thiago Santos Dudu, Roger Guedes E Gabriel Jesus O mesmo ataque Provavelmente ainda mais Para jogar fora de casa Tiveram algumas pessoas Que fizeram umas perguntas Para a gente Fizeram O Alexandre Silva Perguntou Se o Prasor para a Olimpíada Quem vai ser o goleiro do Palmeiras Olha, não dá para saber Provavelmente o Wagner O Jailson Ele entrou dois jogos só Até hoje Ele jogou amistoso Com o Xandão Lunen Que o Cuca era técnico No começo do ano passado Jogou contra o Sampaio Correa Na Copa do Brasil 2015 Está descansando Desde então Ele só descansa Mas eu acho que o Jailson Ele veio ali Só para compor elenco Para dar aquela Fortalecida Quando a gente perdeu o Pras Lá em 2014 Mas o Wagner É bom goleiro Eu acho Bom goleiro Eu lembro na época Que ele estava no Ituano Ele fechou o gol Quando o Palmeiras Até que o Palmeiras Perdeu para o Ituano E o Ituano acabou sendo campeão Em cima do Santos Depois ele foi para o Vair O Vair fez uma boa campanha Eu acho que é um bom nome Eu acho que o Palmeiras Vai estar seguro Se o prazo for para a Seleção E merece né Merece O jogador come prazo No Catero Qualquer coisa o Vitor Hugo Fecha o gol também Como nem linda Ó O Felipe Videira perguntou Quando acaba o prazo Para a torcida Poder entrar com bateria e bandeira Ó Felipe O prazo que a CBF estipulou É até o final do ano Nenhuma torcida aqui de São Paulo Não pode entrar com bandeira Faixa Nada Então até o final do ano O final do Brasileirão Ninguém pode entrar com nada Só ano que vem agora Mas esse é São Paulo A gente vai para a Minas agora Lá tudo é liberado Então bateria, bandeira Vai estar liberado por lá E a Renata Simões Que é a última pergunta de hoje Perguntou o que aconteceu com o Barrios Que ele não joga mais Olha, o Barrios Ele no começo do Campeonato Brasileiro Ele jogou contra o Atlético Depois ele teve um pilão na panturrilha Quando estava perto de voltar Ele voltou a sentir essa lesão E desde então ele não jogou mais Ele já está liberado para treinar Está treinando normalmente E ele pode compor o banco Agora contra o Cruzeiro Eu acho que ele vai ser relacionado Provavelmente vai ser relacionado E acho que entra lá para o segundo tempo Aos 30 minutos E outra notícia é que o Gabriel E o Alione Eles vão ficar disponíveis para o Cuca Acho que daqui a duas semanas Eles já vão estar liberados Então eu acho que o Gabriel É surpreendente a recuperação dele Estava previsto para 4 meses Ele já voltou em menos de 2 meses Mas a pessoa que acompanha o Gabriel Ali no Instagram Nas redes sociais Pode ver que o Gabriel Está sempre focado Ele sempre posta vídeo Foto da recuperação dele O cara está querendo voltar Ele leva a sério mesmo E bom ter ele de volta Quando precisar É um pitbull de volta A gente pegou alguns nomes aqui De pessoas que sempre acompanham A TV ao viver E a gente vai mandar um abraço aqui Pessoal Você também que quer que a gente mande um abraço Manda mensagem para a gente Faz a pergunta também Pessoal aí que mandou um salve ali E quem quiser mandar vídeo E pergunta Pode mandar que a gente coloque A gente ainda não recebeu Manda aí Faz um vídeo Não recebeu nenhum Muito puto Então aí galera que vem abraçando a TV ao viver No Facebook e no Youtube Vai ser abraçado aí de volta É o Rebeca e Rafael Abraço Luan Calimério Alexandre Silva Correa Thiago Gustavo Vieira Marco Mariano Igor Abilho Tiago Santos Será que é o Tiago Santos? Talvez Será? Porque eu vi o pessoal O pessoal da comissão comentando Não, você vê os moleque lá do Youtube Legal Então Tiago Santos Um abraço aí para você Um salve para a Júlia Friedrich Não sei se eu falei certo Carlos Henrique Carlin Marcelo Tomasso Laura Castelan Alex Santos Rubem Leme de Faria João Vitor Pessoal aí do canal Palmeirizando E do meu palestra também Que deu uma força aí para a gente É isso aí Um abraço também pessoal da página Frases Palmeiras Boas do Palmeiras Palmeiras Mil Grau Tem muita página aí A semana que vem eu vou fazer Quem é Palmeiras Um abraço Quem não é Quem é Palmeiras Vai tomar no cu Vamos tomar nosso rumo Pessoal antes de terminar aqui A gente tem um recadinho Um recadinho para o Barcelona Aqui O Barcelona aqui Que está querendo contratar o Gabriel Jesus Que é o Gabriel? Que é o Gabriel Barcelona Deixa o menino baixo Vai tomar no cu o Barcelona É isso A gente termina aqui Será que alguém já assiste o programa? Eu não sei Será que o Messi assiste? Talvez assista Aí Messi Vamos te pegar Calma caralho Vamos ficando por aqui Mais um programa Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Compartilha Que é importante Para o crescimento do canal É isso aí Dá joinha Dá o like Entendeu? Não se esqueça A gente vai estar em Minas Minas Gerais Acompanha Direto de Minas Gerais Falou rapaziada Até mais Falou Tchau 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 Tchau